O que é pessoal? Bem-vindos novamente ao Nagrand's Voice ao vivo. Tenho um prazer de receber os de verdade que acabaram de dar-me um grande concerto aqui no Borgon Rune, no concerto de apresentação do novo álbum Dico a Left, Malta. Bem-vindos ao Nagrand's Voice mais uma vez. Obrigado. Desta vez num projeto bastante diferente, mas antes disso, vocês, como acabei de dizer, acabaram de sair do palco. Como é que correu o vosso concerto? Correu bem, acho bem. Tivemos ali umas coisitas, mas acho que correu bem. Não, um concerto de Speed School sem um prego e pulei. Exatamente. Foi um excelente concerto. Também acabaram por apresentar a vossa época de lançamento. vem ali cerca de meio ano. Foi lançado em maio. Já passou há algum tempo, o pessoal continua a falar, continua a ter destaques. Continua a ser muito bem recebido pela maioria do pessoal. Como vocês esperavam esta reação? Como é que olham para a EP meio ano depois? Na verdade, acho que não esperávamos ter tão boas reações. Sim, senhor. Porque, pronto, como nós misturávamos muitos estilos e assim, nós temos sempre receio que as pessoas não compreendam bem aquilo que é a nossa lógica. A nossa cena. A nossa sessão, não é? Mas foi muito bem recebido. E, muito sinceramente, a mim, pessoalmente, surpreendeu-me. Nós sabemos que estamos numa cena fixe, não é? Mas, tipo, mas pronto. Mas, é, mas acho que as reações superaram as expectativas que nós tínhamos. Sim. Positivamente. O EP foi lançado pela Grussam Records. E a verdade é que tenho reparado que, tanto de um lado como do outro, há aqui um bocadinho especial, uma relação especial que se formou. Portanto, eu vim muito bem com o Nino e com o Álvaro. Eles, antes do EP ter sido lançado, já me falavam muito bem do Speedbox. Já vos vi, ambos, também falaram muito bem da Grussam. Portanto, como é que surgiu aqui esta oportunidade de trabalhar com eles? E que contributo é que eles têm tido? Opa, nós, basicamente, foi a única editora à qual nós enviámos o nosso EP. E achávamos que se encontráva bem. E porquê? Porque nós já achávamos que eles trabalhavam bem. Opa, eu penso que, se calhar, já tínhamos estado uma vez com o... Eu tinha estado com o Nuno, penso eu, num concerto que dei com o Sam Marlott. Sim. No Metal Punt, na altura. Foi ele que organizou, acho que foi organizado pela produção. Ele o conheceu aí. Mas, na verdade, nós nunca tínhamos de ter contato com eles. Não. Só que o Astaios fazia um bom trabalho. Então, nós deixámos a Ares. A editora era fiz para nós. E enviámos. Eles, por acaso, já estavam... Tinham dito que não tinham nada previsto para lançar mais para esse ano. Os alunos fizeram um favor, digamos. E lançaram a cena e pronto. E correu bem. E nós somos mais satisfeitos com o trabalho deles. É, foi uma grande ajuda mesmo. É possível. E acho que está por nós o próximo... É para continuar. O próximo é para o álbum, ou caralho, sai pela Grução também. Sim. E já estão a trabalhar aqui nos três novas, não é? Já agora. Sim, já tocamos. Já tocamos. Já tocamos. Umas três. Não sabemos se vão ficar ou não para... Todas no próximo trabalho. Exato. Mas pronto. Já estamos a fazer coisas novas e não queremos demorar muito tempo a lançar um segundo EP. O álbum ainda estamos a ver. Provavelmente, se calhar na primeira metade do próximo ano, não é? Pois, nós queríamos apostar nisso. Não sabemos se vai ser possível. Não sabemos se vai ser possível aí com o trabalho. É difícil ter tempo para criar. Temos de parar um bocadinho também de tocar. Nós já temos planeado parar de tocar em dezembro, em janeiro. Pronto. Para dar tempo, fazemos mais umas malhas novas e quem sabe gravar, pá, e vemos. Também, se não for na primeira metade, a partir da nossa segunda metade do ano, de 2025, sairá a correr. Não demorar muito tempo. A Malta já nos conhece. Vocês já não são propriamente novatos na música. Se calhar de outro estilo, um bocadinho diferente, não é? Eu conheci-vos com Heavy Cross of Flowers, que é uma vibe completamente diferente aqui de Speed God. A verdade é que tinha quatro elementos. O Speed God também já teve quatro elementos. Depois passou para três e agora são dois. E conhecem-se bem, não é? Portanto, conhecem-se bastante bem. Sim. Como é que surgiu essa possibilidade de acabarem com Mundu? O que é que levou a essas mudanças, não é? Não são propriamente um caso único, mas uma banda que vai de quatro a dois elementos, não é? Eu acho que até é explicado muito facilmente por várias cenas a nível social que se passam, que é... As pessoas chegam a uma certa idade e já não têm tanto tempo na disponibilidade porque têm todas o seu trabalho. Hoje em dia os trabalhos das pessoas não são das nove às cinco, não é? Toda a gente tem horários diferentes, é muito difícil conjugar, digamos, para uma banda que tem que andar, toca ao vivo frequentemente, tem que ter ensaios frequentemente, é muito difícil toda a gente ter disponibilidade. Isto, nós sendo irmãos, foi a maneira mais fácil que nós arranjámos de... Para o projeto ter uma continuação. Outra maneira... O projeto ter sustentável e progredir, digamos. Exato. A nível de logística facilita muito, a nível se calhar também de ensaios, de composição também facilita muito. E em palco, como é que se faz a transição do EP, neste caso, para o palco? É bastante enorme, natural. Nós tentámos não inventar muito na gravação, não é? Sim. Nós, por acaso, juntámos uns cientizadores no EP, em estúdio tem uns cientizadores, e isso é uma cena que nós, opa, breve também, ao vivo, vamos começar a fazer. Exato, vamos. Só que pronto, temos que gastar dinheiro mais algumas cenas, comprar mais algumas cenas, e é, mas vamos fazer isso. Mas, do resto, não há grande dificuldade porque ao que nós tocámos, aliás, nós gravámos, digamos que metade da época foi live, por isso, o que nós tocámos ao vivo é o que está... Exato. O que estava a estar quase igual. Exatamente. Ela gravou a bateria e eu toquei, guitarra, guitarra base e bateria, foi live. Tocámos tudo ao mesmo tempo. E pronto, e ficou. E depois só fiz overdose de guitarra e isso. É, gravámos tudo em 25 horas. No total, 25 horas. Bastante rápido. É verdade. É verdade. E pronto, está cá fora. Nós gostámos, ó pá, a cena, obviamente, em estúdio está sempre mais trabalhada, não é? Mas nós gostámos que a cena seja sempre crua, tipo, por isso não é muito mesmo que inventar, não é? Por outro lado também estamos sempre, eu pelo menos tenho sempre em consideração com um EP gravado, é um EP, ou seja, nós podemos sempre pôr uma visita ou outra. Claro. Mas pronto, também não quero criar muita distância entre isso e o que nós tocámos ao vivo, porque eu próprio não gosto tanto de haver outros concertos notarem muita, muita diferença. Claro, exatamente. Mas pronto, isso é uma visão mais pessoal, não é? Digamos assim, há quem gosta, há quem não gosta, é assim que nós pensámos, é assim que nós fazemos mais ou menos as coisas. É, foi isso. Lá está. O line-up mudou, portanto, acabaram por mudar as várias rotinas da própria banda, o que levou que a própria sonoridade também mudasse bastante. Se nós compararmos o que era Speedcloud quando lançou o primeiro single lá em 2021, se não me engano. Portanto, muito diferente daquilo que surgiu agora, nada a ver. Fizemos uma volta. Só que nós só mantivemos basicamente a afinação, de resto, pá, pronto, não era uma cena mais a fugir para o Sludge e nós virámos para o Def Metal, Punk, Trash. É um mix todo manhoso. Já estávamos a querer fugir há algum tempo, eu acho. Por menos eu e Telmo já estávamos naquela época. Começar a tocar cenas mais rápidas. Nós gostámos de todos os estilos de música. Isto claro. Mas pronto, isto é a nossa perspectiva também. Nós, pessoalmente, só tivemos sempre bandas em que a cadência era sempre lenta e não sei o quê. Então, pá, quisemos começar a explorar outras cenas. E ficámos só dois. Acho que é a melhor maneira de tornar a cena mais dinâmica, digamos. Sim, vocês basicamente tinham um álbum pronto e acabou por ficar me a ver. Nós não gostámos do produto final do álbum do som. Achámos que nunca respondia a nada. Então, pá, decidimos não lançar. Sinceramente. Não é que tivesse mal, não estava mal. Mas nós não nos identificávamos, pá. Ficou bem diferente daquilo que lá está que éramos ao vivo. Então, não curtimos muito a cena. Por se calhar estava muito produzida ou caralho. Não sei. Eu acho que sim. Acho que foi muito bom. Isto pode ser visto por... Lá está. Havia um álbum que acabou por não ser lançado. Isto pode ser visto por dois prismos, digamos assim. Portanto, por um lado, se calhar torna-se complicado vocês adiar uma estreia. O pessoal já estava ali à espera. Portanto, se calhar até o pessoal consegue pôr em causa o próprio futuro da banda. Exato. Ou por outro lado acaba por ser um novo começo. Como é que foi para vocês? Por acaso, tipo, nós chegámos short porque a cena resultou muito bem. Porque acho que só deixou o pessoal mais na expectativa ainda. Mas, digamos, pessoalmente não foi fácil. Não, pessoalmente não foi fácil. Foi difícil, não é? E foi mesmo dar um tiro em pé, estás a ver? Sim, back and up. Decidimos mudar, mudámos, tipo... E fomos muito na nossa cena e a ver o que é que o pessoal deixa. Mas, assim, pronto, arriscámos um pouco, não é? E aí a cena de me lançarmos um álbum, um investimento tínhamos feito. Claro, isso pesa-te. Pesamos, não é? Porque as cenas no underground não são fáceis. É stress, é stress. Então, este álbum, este EP que saiu, há muito tempo que ele é desejado, estás a ver, para sair. Então, nós gravámos esta merda à força toda. Tipo, literalmente. Meu, Drunk. Vamos para qualquer merda cá fora. E foi isso. Trabalhámos os dois. Super intenso. Isso era a fazer. Também mal ficámos os dois. Foi muito tópico. Sim, mas foi um período bem intenso. Tipo, aos menos afogámos-nos naquilo e pronto. Estás a ver? E está aí. Speed go. Sim, mas não podemos dizer. E bem, e bem. Tipo, agora estamos X. Acho que estamos X. Sim. Porque a banda estava muito... Ou seja, nós estávamos ainda meio estremidos, ainda a ver como é que a cena funcionava a dois e tal. Um negócio muito grande. Se funcionava ou não. O que é que nós conseguíamos fazer ou não. Sim. Pronto. Mas também foi rápido. Foi rápido. Nós rapidamente começámos a tocar juntos e vimos logo o que funcionava os dois. Sim. E é como isso. E o resto fez-se a carreira e fiz-se e pronto. Não, pá, pá, pá. É sim. É falhado. Não, isto é fácil. Há muitos casos de bandas, até maiores, que acabam por ter algumas avanças a nível pessoal. Mas, portanto, a pessoa chega ao final do ensaio, chega ao final da digressão e toda a gente vai para casa. No vosso caso, vão para casa, mas juntos. Portanto, as pessoas tocam juntos, moram juntos, acho eu. Trabalham juntos também. É drástico. É muito drástico. É tudo. Vai ali uma escala muito maior, não é claro? Como é que isso funciona? Como é que é? Às vezes não funciona. Não. Não. Funciona sempre. Às vezes. Dá choque. Funcionamos um bocado mal. Mas lá está. Mas é muito rápido. É tipo... As pessoas só têm assim a cena intensa. Porque... Estou-me a chatear com a minha irmã, não é uma pessoa qualquer, mas qualquer uma pessoa tem cuidado. Agora eu já a conheço. Ou seja, é algo que fumar cuidado. Não. Nós chateámos, mas são cenas mesmo... Intensas. Calma aí. Não vamos apurrar bem nem nada. Não, eu já imagino. É de um ponto sim. É de um ponto sim, já. É de um ponto sim. Sendo quando as pessoas chateiam. Sempre temos as nossas... Certo, é normal. Os nossos choques vão se passar um pouco. Um de cado está tudo bem mas, sempre passamos a todos. Eu sou assim como óbvio. Não podemos chatear e virar costas e ninguém tem nem sequer trabalhámos assim. As coisas não flareceram assim, não é? Claro. Portanto, há que saber. Já sabermos por meio anos. Saber a lidar. Já sabermos que havia os vacinados. Há saber que, pronto, quando estamos por vidos ou com outros, temos que tipo, conseguir trabalhar na mesma, ou ensaiar, ou fazer o que quer que seja, e aí no momento acaba tu esmissar, estás a ver, não é, uma pessoa deve um, fumamos um baiva, deve umas bolas e tudo bem, ah, mas vocês têm um exemplo dos queridos, não é, que há um aí há 30 talentos, três irmãos a tocar, e a coisa é vazio, meu Deus, imagino até um, três irmãos, é uma mistura, 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 alguém ia sofrer bullying, não, estou a gozar, ah, quando há transa sempre sofre bullying, há sempre no meio, no meio, também sofre mais um bocadinho, não, seria eu, eu já sofro, eu sou mulher, nós já estamos aqui a descambar, vamos, pronto, finalmente, muito obrigado por terem estado mais uma vez na Ana Grande, beijo pela segunda vez, é, portanto, últimas palavras, depois já te desfecho, e os nossos ouvintes, pá, pá, pessoal, continuem a curtir música, a apoiar o underground, a apoiar iniciativas aqui com a do Cris, e pronto, pá, venham a concertos, divirtam-se, aproveitem a vida, toquem, se lixo o que os outros dizem, alguém tem, só tem que começar por algum lado, portanto, pá, as meninas, opa, é basicamente isso que eu tenho a dizer, pronto, é só crer, e muito obrigado, mais uma vez ao Cris, ah, tá, se pegar o nome é grande vez, mantenham-se atentos ao trabalho, nós voltamos em breve, tchau, 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 tchau. tchau, 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 tchau. Tchau e chau. Tchau, até a próxima.